Música Portanto, vou tocar duas músicas aqui com o Mico Casemiro é tudo caseiro portanto, isto... Música 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 Obrigado Agora o traçanote Vai o 4 Música O Conselho de Lolé é o maior da região porque vai do mar até à rebira do Bascão porque vai do mar até à rebira do Bascão é dos mais ricos de Portugal por isso mostra o valor com o turismo no litoral perrocal e interior faz fronteira sem chifre com silves não é mentira Alme dobra São Braja Alcote Alpefira Faro Itavira Música Tem tradições e festas tem praias sol e mar e as freguesias são estas que eu lhe vou apresentar tem almacilho e corteira porque é Missão Sebastião e turistas a semana inteira no inverno e no verão e turistas a semana inteira no inverno e no verão não lhe aconselhei assim tem São Clemente e Carnaval Crença, Torre e Benafim Sol e Iralte e a Michale Crença, Torre e Benafim Sol e Iralte e a Michale Muito obrigado Esta dedicada a todos nós é o Conselho Ora, agora vamos tocar é... Vou só tocar a última que é Uma noite que fui dormir na prisão Reparem bem porque é que fui já vão ver Tenho o cabelo já a picar-se Ando assim o dia inteiro Por nascer No mês de Março Sou do signo do Carneiro Por nascer No mês de Março Sou do signo do Carneiro Por acaso fui dormir Uma noite na prisão Por andar a conduzir Sem carta de condução A guarda mandou parar Até me doeu o coração Quando pediram Para mostrar A carta de condução Quando pediram Para mostrar A carta de condução Cerca desde digital Aparece-me o sentinela Que me abriu Que me abriu As portas da cela Lá fui eu Para o tribunal Já na frente Do jurado Ainda havia Coisa tarta Pois enquanto Eu fui julgado A guarda Ficou à porta Pois enquanto Eu fui julgado A guarda Ficou à porta 60 dias de cana Foi o verdito final Por andar Naquela semana A conduzir No sítio tal Paguei a cana A dinheiro Paguei E fiquei Teso No caminho Do cesteiro Nunca esqueço Que fui preso No caminho Do cesteiro Nunca esqueço Quem fui preso Muito obrigado Até à outra Obrigado a todos Por estarem vindo Obrigado pessoal Tchau 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 Tchau